Os candidatos da Câmara Federal em Brasília, uma voz feminina, Déuas Jardim! Aplausos 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 Agradecimentos a todos os professores do Instituto, e com todo o mundo que era especial de você ter liberado. Chegamos todos os professores, hoje em dia em dia em dia, chegamos todos os professores do Instituto, embora não tenham os professores do Instituto, que trabalham sobre a organização, e agora estamos todos os professores do Instituto, que nos falam sobre esse monte de estudos e as línguas do Instituto. Este é um momento importante onde você tem que decidir nos apresentar, como se não ajudar, onde todos os professores do Instituto se atacaram por ele ter esse assunto. E eu quero agradecer a todos os meus amigos aqui, e a gente vai dar um pouco de novo, da sua colega, da sua conferência, dizendo que o Instituto tem em vocês, um torcido para que não nos deixe, que nós vamos nos apresentar a mão do Senhor, representar a mão do Senhor. e nós vamos nos apresentar. e a gente vai ter que tomar as fra CHO's e depois veremos seu, que as tqsssssssssssssssssssssss, como seあーam do Sérgio, eNe on Yura de Gбуça, e no Wrestling, eISssssssss — U스�Sssssssss, e Ué Ssssssssss ant0 PINはいsssssssb, O que é importante na nossa união? A gente vê que devemos fazer uma nova união de forma para este grupo Para que o futuro, o futuro que o futuro nos dá Não venha conquistar os votos que nós estamos perdendo Aí vão deixando de falar ou deixando assim que não tem problema A nossa união, a nossa união vai declarar a nossa vitória E a nossa vitória é vitória deste grupo do risco que o professor Neste dia de sorte da polícia E o que é que quer dizer que é uma honra do mundo? Está aqui E o que é que quer dizer que é uma honra do mundo? Participar do futuro, ser a honra do mundo Participar do futuro e candidato de ser a honra do mundo Que quer dizer que é uma honra do mundo Quer dizer que é uma oportunidade, é uma honra do mundo O que eu vou te dizer para vocês Por exemplo, a bandeira da mulher, não por ninguém que os homens nos juntar, mas por saber que nós, mulher, temos capacidade de representar, de trabalhar, e temos capacidade de ser resistente a justiça do outro. Dizemos que opar a família de 가�car uma mulher, porque? Porque contigo diz que em termos de homens não para, não desempenhar, não, porque tem que ser o homem e o mulher, gente, a linha junto, e tem que ser o homem que a gente vai ser adaptada pela mulher, amparando a mulher, ampara a família, ampara a família, ampara a família, ampara a família, ampara a mamãe, ampara o filho, ampara o filho, ampara o filho. Defenda o caminho, porque entenda a vida institucional que hoje o que você tem para. Defenda a vida, defenda a vida humana, por entender que é o princípio de tudo. Defenda a vida normal, porque entenda que institucionalmente tem. Usando a nós, por sempre a da paz. E defenda a vida de um planeta, por entender que o nosso planeta não for saudável, porque o nosso planeta não for saudável.